O percurso, na verdade, começa antes, com todo o processo dos treinamentos. Essa equipe foi campeã estadual o ano passado, uma boa parte dela foi campeã estadual o ano passado. A gente tem a responsabilidade e o compromisso de se manter em treinamento de um nível bacana, para que a gente possa chegar aqui na fase regional e fazer uma boa participação. Como a maioria das equipes, a gente sente um pouco de dificuldade nos primeiros jogos. Os primeiros jogos são sempre mais difíceis, ansiedade, nervosismo, adversários que não se conhecem. Mas, como é comum também, veio crescendo dentro da competição e fizemos uma final hoje pela manhã bacana, uma vitória de 3 a 0. E aí a preparação continua, o aumento, na verdade, porque é a conquista da vaga na fase estadual e o campeonato estadual é uma dificuldade maior e todo mundo quer ganhar também. E é justamente isso que eu ia te perguntar, né? Agora, para frente, os trabalhos vão continuar para chegar nessa próxima fase da competição. Exatamente. Isso foi uma conversa que eu já tive com elas hoje. Falei, olha, muito bom, muito bacana a vitória, a gente volta para casa e amanhã os trabalhos continuam, porque a nossa região, por ser uma das últimas, ou a última região a disputar, ficou muito próximo do campeonato estadual. Então, enquanto outros que disputaram esse campeonato há alguns meses atrás, tem bastante tempo de preparar, a gente tem um tempo mais limitado. Então, a gente tem que correr atrás, não adianta reclamar, não. Tem que trabalhar, lutar, treinar bastante para poder chegar em melhor condição ainda na fase estadual. Bom, Ricardo, Alto Garças foi sede aí desse campeonato. Eu sei que você falasse um pouco também, né? Como que vocês sentiram o município de Alto Garças nessa competição, sediando essa importante competição, né? Como você mesmo disse aí nas suas falas anteriores. Não, é muito bacana, cara. Esse interesse, esse envolvimento e esse empenho de Alto Garças em jogos regionais é muito bacana, vem fazendo um trabalho muito legal, né? A Secretaria de Esportes, com o apoio da Prefeitura aí. Não conheço, não sei os nomes dos secretários e prefeitos, mas os conheço aí pelas quadras aí que a gente se encontrou. É um trabalho muito bacana. Eu vim, estive aqui em 2019 também, quando foi a fase regional. Se não me engano, foi o último regional, né? Antes da pandemia. E aí, retornando aos regionais agora e retornando em Alto Garças, um trabalho bacana, muito bem estruturado, muita receptividade, muito bacana. O pessoal aqui no refeitório, super atencioso, junto com o pessoal da Sael, né? Um trabalho de parceria do Governo do Estado aí com a administração municipal, nota 10. A gente tem acompanhado, né? Esse destaque da cidade de Primavera. Qual que seria o diferencial do esporte ali em Primavera do Leste? Cara, não sei se é o diferencial, mas algo que vem acontecendo em Primavera é realmente um investimento, mas não só o investimento financeiro, sabe? O investimento é de acreditar no esporte, de oportunizar, né? Dar o espaço do treinamento. Nós estamos com uma administração municipal bastante envolvida, bastante empenhada em prol do esporte. Então, o aumento de quantidade de praças públicas, com quadras esportivas, quadras de areia. Isso faz com que a população se envolva com o esporte, gosta do esporte. A nossa Secretaria de Esporte está aí com a realização de eventos esportivos. Todos os finais de semana tem mais eventos esportivos do que final de semana esse ano, a gente falou com o pessoal, né? Então, esse envolvimento, esse prazer, esse empenho em desenvolver o esporte, eu acho que vem fazendo a diferença em Primavera, que vem fazendo com que a população goste, acredite e entenda a importância do esporte no processo educativo das crianças, né? Não só o esporte como o lazer, que é um instrumento bacana também, mas no processo educativo, fazendo com que os pais acreditem e coloquem suas crianças pra trabalhar mesmo.